Hoje nós estamos na empreitada de subir de hunt. Se o cara usar um desses dois times aqui, eu tenho uma chancezinha de ganhar. Não sei. Hoje sim, viu, Arson. Hoje eu não tô copando demais, não. Hoje eu não quero deixar a galera vencer, né. Hoje eu vim pra dar kill em galera. Não, acho que é porque hoje eu tô jogando bastante de artemis também, né. Tô conseguindo jogar com a minha comp principal. E aí, Ed! Seja bem-vindo, Ed! Eu te enfrentei agora, impressão minha. Eu lembro de ter enfrentado um Ed aqui, Ed alguma coisa. KG, Ed? Acho que era isso. Ué, você que tava com a copinha de tapinha, acho que foi você que eu enfrentei agora, hein. Eu tô achando que foi você que eu enfrentei agora. Ó, vamos aqui, no chum. Vamos gastar as energias dele tudo aqui. Que que é isso? Ó, gente, olha o que é com o meu rapor. Ah, velho, ele ativou. Difícil mesmo, viu? Ó, pelo menos ele não vai ficar gastando... Tanto dano assim em mim. Ele vai fazendo o Milo voar, né. Ah, mas que ele dá mince play de passar pro Aya. Então, a gente esconde o Milo. Vamos no Aya. Vamos ver se ele vai querer transformar o Milo dele, né. Mas o chum, ele é bacana, porque ele é counter de alome e counter de Milo divino, né. Dava até pra fazer umas gameplay aí do chum. Com essa temática. Ah, será que ele foi aqui no Milo, velho? Olha o cajado da Artemis batendo aqui, hein. O cajado da Artemis é cabuloso. O cajado da Artemis é cabuloso. Não, é bom bater aqui nele, né. O chum vai perecer. Aqui a gente tem que atacar alguém que tem resistência de status menor, né. Boca na agenda. O chum pereceu. O chum, podemos dizer que tem o Hypnose aqui, né. Mas não vai pancar, não. Eu já tô com a vida toda cheia, velho. E o Ayakus não vai fazer nada nessa rodada 2, é por isso que eu não gosto do Ayakus. O Milo, ele vai acomodar o meu Milo, né. Porque o meu Milo... Vai dar só 3 ataques. Acabou a energia dele de novo, né. O chum não jogou, né. Esse é o problema do chum. Acabou a energia dele de novo, né. O chum não jogou, né. Esse é o problema do chum. Acabou a energia dele de novo, né. É, pelo menos agora não tem mais a cura do chum. É a cura do Hypnose, né. Que pode ser até pior. Mas o Hypnose vai curar mais ainda agora. Caramba, olha o Hypnose tá curando tudo de... Que loucura esse Hypnose, velho. Ó, o Hypnose curou tudo, velho. Que loucura esse Hypnose aí me rebentou, hein. É mesmo, hein, Alisson. Boa, hein. Esqueci disso, dessa jogada. Não, mas é aí que eu tinha que ativar o plano, né. Aí o cara tá pensando nisso aí, ó. E aí não sobrou 2 de energia pra ele, hein. Caramba, velho. Todo mundo aqui tá... Tô tomando dano não, né. Será que eu vou perder ainda essa luta? Cara, olha a cura desse Hypnose. Quanto que é o Hypnose curando, velho. Não, a cura dele é miserável pra caramba ainda, hein. Sander! Web! Poxa, que dificuldade, hein. A gente precisa estar curando 25k, né. Eu tô batendo 1k aqui na galera, só fica difícil, né. Vamos lá, isso 2 aqui, né. Agora eu perdi, né, filho. Tem como sonar o meu Milo, tá na corrente do Xun. Daqui eu já ganho, tô esperando só ele me vencer, filho. Quer dizer, vou esperar ele me vencer não, que vai demorar pra caramba ele me vencer, né. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Ali eu tinha que reverter o Hypnose, mas ele não deixou, né, ele foi esperto, ele foi no I-Arc, jogou muito bem, ó, foi no I-Arc. Se ele foi na... Na Artemis, o cara jogou muito bem ali. Na Artemis, o cara jogou muito bem, ó, foi no I-Arc. No I-Arc. Tchau.